Todo mundo e ainda mudou minha quebrada O DT de Arion, o ganador de VT Divulgo sem placa, uso a própria malícia Pra não dar nada Ela joga o rumo, leva o pra casa pra amassar a placa Ela tá iludida saindo comigo escondido Minha mulher descobriu, vai querer te dar um tiro Te digo, na maldade do mundo não tem isso Essa vida tu corre perigo, ela sentou na pica do menino Só cuidado pra não sair filho Me desculpa geral porque...